Leila, se sua casa pegasse fogo e você pudesse salvar apenas três coisas, o que você salvaria? Meu passaporte! Gente do céu, a melhor coisa que vai na minha cabeça é isso, é o passaporte, porque eu adoro viajar. Ninguém sou eu, não, além de pegar nenhum outro documento, passaporte e cartão de crédito. Eu ia até sem roupa, gente. Eu com o passaporte e cartão de crédito, eu já faço tudo. Eu sinto muito se eu decepcionei você com essa resposta, mas é que eu fiz um projeto uma vez, um monstro mole de rir. Eu fiz um projeto uma vez que chamava, e ainda estou nesse projeto, de vez em quando eu faço isso, chama Viagem Sabática com Leila Navarro. E eu convido as pessoas a viajarem comigo sem mala, só com a roupa do corpo. E ela fala assim para mim, Leila, mas como é que eu vou para sem mala, para o outro lado do mundo? Eu falo assim, gente, você não é seu pelado e está aqui, meu Deus do céu. Então eu falo assim, você está indo para lá o quê? Com a roupa do corpo e com cartão de crédito, né? Porque nós não vamos prender sem cartão de crédito. Então, sendo bem objetivo, bem prático, você é um ser humano adulto, né? Porque ele está perguntando para uma pessoa adulta, na minha idade, com a minha maturidade, não importa mais nada na minha vida, importa estar viva. E se eu estou viva, gente, o que eu quero é o quê? É um passaporte, cartão de crédito e deixa que eu vou. É um passaporte, cartão de crédito e deixa que eu vou. É um passaporte, cartão de crédito e deixa que eu vou. É um passaporte, cartão de crédito e deixa que eu vou. É um passaporte, cartão de crédito e deixa que eu vou. É um passaporte, cartão de crédito e deixa que eu vou.